Olá, vou falar um pouco hoje sobre benefícios da dança. Vou falar em vários dias, cada dia vou falar um benefício. Eu sou praticante de dança, dos ritmos que eu gosto, e eu tenho incentivado pessoas a dançar nessa época de pandemia. Incentivo sempre, agora incentivo mais como forma de combater o sedentarismo. Então, vou falar agora sobre o primeiro benefício. Eu não sou profissional de saúde, mas eu estou replicando, estou dizendo o que os profissionais falam, estou só repetindo. Então, o primeiro benefício que eu vou falar sobre a dança são as habilidades múltiplas que a pessoa pode desenvolver, que são o equilíbrio, o ritmo e a coordenação. Em aulas coreografadas, por exemplo, estas aulas podem ajudar a nossa capacidade cognitiva, que é a capacidade de aprendizagem. Nesse tipo de aula, nós observamos os movimentos, tentamos fazer igual e memorizamos este movimento na sequência da coreografia. Certo? Isso ajuda muito nessa capacidade cognitiva de manter o cérebro ativo. Então, pessoal, hoje é isso. Amanhã eu dou outra dica. Obrigado e até mais.